Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom dia, bom dia, bom dia Música no seu rádio, aqui tem É pouco assunto e mais música pra você Bom dia, volto já já com muito mais oferecimento Você quer mandar música, mandar beijo, liga pra cá 4207-2354 Você nem quis ouvir o que eu sentia E é por isso que não deu pra te esperar Você não entendeu o que eu queria Era te levar daqui pra nunca mais Ouvir dizer que eu não servia Pra te fazer feliz Fiz esse rec pra você Pra nunca mais se esquecer Que eu ainda tô aqui E que...